E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui, cara, nos melhores gols, aí os gols mais absurdos dessa temporada, beleza? Então, compilado aqui de gols fenomenais, cara, assim, se acontecer um golaço, provavelmente vai aparecer nesse vídeo aqui, beleza? Se você curtiu a ideia, cara, tá animado aí pro jogo do Bayern contra o PSG amanhã, velho, com certeza vão aparecer vários lances aqui do Neymar e do Bayern de Munique também, né, cara? Porque lá vários golaços, o Gnabry, o Lewandowski jogando muito, mas enfim, é isso, tamo junto, não esquece do like aí e bora pro vídeo O Martial aqui também, o Martial fez esse gol aí, a bola deu meio errado, né, no final ele conseguiu dar uma cavada por cima do goleiro O De Bruyne, cara, o De Bruyne, nossa, esse jogo aí, irmão, a matada, nossa senhora Olha o tapa, velho, que golaço nojento aqui O Arthur também, cara, esse dia foi muito louco Esse golaço do Arthur aí do nada, o Arthur deu uma olhada pro gol e falou, dane-se, vai daqui mesmo Meteu uma chapada lá na gaveta Nossa senhora, velho, na moral, que golaço Esse do Salah também De Bruyne também contra o Tia, nossa, o De Bruyne jogou muito essa temporada, né? Olha a falta, perfeita, cara Caraca O Benzema também jogou muito, né? Antes de entrar de férias aqui lá na Liga, jogou muito Olha que bola De bala aqui também O De Bala é muito comédia Eu ainda acho que a Juve não teria sido eliminada se o De Bala estivesse 100% saudável, cara Nossa, a bomba aqui do CR7 também Que golaço, cara Ó, agora o lance aqui, nem sei de onde é Nossa, que cavada com maldade, né? Acho que é lá na Liga Americana, não é? Na MLS, eu acho que é, cara Deve ser sim Que cavada, hein? Nossa Olha o Negolan, cara Pra quem tava com saudade do bicho, irmão Que golaço Jesus, é só pancada louca aqui, cara Só pancada, irmão Até aquele brasileiro maluco, né? O do Vasco Esqueci o nome dele agora E fez o golaço, né? No comecinho da temporada Caraca, cara O Moer, esse ano Essa temporada aí tá louca, né? Enfim Esse gol do Thiago também Já passou aqui no canal várias vezes É um gol fenomenal Caraca Que cagada, hein? Que cagada, irmão Esse gol aí Ó, até o Alba Metendo uma bike Doidaça aqui Olha a bike, irmão Caramba Que golaço Mais uma Esse vídeo também É brincadeira, né? Esse vídeo É só É só pancada louca, cara Impressionante, pessoal Esse do CR7 aí também Na Champions, né? Com a perna esquerda Sem espaço Nossa, se a Juve passa pelo Lyon, né? O negócio ia ser Estranho Estranho Né? O pessoal ia idolatrar demais O CR7 Caraca Mais uma chapada Na gaveta aqui do Liverpool A falta do Neymar, né? Não tem como, velho Não tem como O Neymar nessa temporada Tá nojento demais Olha essa Até golaço de falta, né? Tem o Griezmann fazendo golaço Aí é muito doido mesmo Griezmann fazendo golaço Caraca Esse gol de falta aí Do Rashford Foi essa temporada? Impressão que eu tenho Que já faz tanto tempo, né? Desse gol Esse do CR7 Realmente, cara Isso foi no comecinho do ano, né? Que também parece que o ano já acabou O Elbeck metendo uma bike Cara, na moral Quando me perguntarem Por que que 2020 Foi um ano maluco Eu vou mostrar esse gol Na moral O Elbeck metendo golaço De bike, irmão Na moral O mundo já não é mais o mesmo, cara Já não é mais o mesmo, velho Tá boa O mundo já não é mais o mesmo O Messi brincando aqui Olha o Dele Alli, cara Golaço aqui Acho que eu nunca tinha visto Esse gol do Dele Alli Aqui, não O Maguire foi preso também Hoje Caraca Muito louco, né, pessoal? Esse negócio de futebol Que isso Olha o cara Meteu um Hadouken ali na bola Caraca, irmão Que golaço O cara pegou uma chapada ali Um voleio Caraca, que golaço Enfim Nossa Senhora Tem uns golaços Essa temporada Que foram realmente Muito bizarros Olha o Wolves aqui também Que jogou muito Essa temporada, né O time todo Completo, cara Né, o time todo Do Wolves Foi muito bem O time do Barça Não foi tão bem assim, né Mas Houveram Houveram lances, né Também, cara O Messi Tudo é claro Que um ou outro lance Vai dar Vai dar certo Ele assim, né Mas, enfim Essa tabelinha aí Do Dibala Também com o Iwaim Muito linda Golaço Payet aqui também Brincando Payet é muito habilidoso Né, cara Eu tenho as minhas dúvidas Se ele quis fazer esse gol Mas eu acho que quis sim Eu acho que quis sim Ele não ia dar esse passo errado ali, não Eu acho que ele quis sim Que isso, irmão O goleirão ali sem braço Ah, o gol de letra do Salah Também clássico aqui Dá uma calma, né A cara do goleirão O goleirão perdidinho na vida Enfim Muito foguete aqui Nesse vídeo, né Cara Muito chutaço Assim de longe Impressionante Nossa, esse gol do Messi Nossa Como é que o Barcelona Arranja tanta treta Assim Pra tirar o Messi Né, cara Como uma má gestão Pode tirar um jogador Desse do time, cara Impressionante Cara, olha a caneta Que o Messi deu ali no maluco Assustador Inclusive Esse gol do Pulisicic Também Muito golaço Deu o drible certinho Bola no cantinho Golaço Nossa Mais uma chapada Na gaveta Caraca Parecia que a bola Parecia que a bola Ia até pra lateral, né A bola fez uma curva, irmão Que meu Deus do céu Olha o som Também aqui O som Esse ano Foi louco pro som Também, né Cara, imagina Olha que loucura A vida do som Nesses últimos anos Né, de 2019 pra cá Ele Já Fez esse golaço Fantástico Já foi Foi um dos melhores jogadores Do Tottenham, né Destruiu Chegou em final de Champions Serviu o exército Alguns meses Na luta contra uma pandemia Voltou pro Tottenham E jogou mais um pouco Né Tomou o expor Do Loris ainda Um ano louco, cara Pro som Um ano doideira E tá o De Bruyne Jogando muito, cara Tá o De Bruyne Fazendo golaço Nossa Mais um aqui também Golaço A chapada Chapada não A bola foi meio De peito do pé ali, né Caraca Esse gol do Suárez Foi nessa temporada, pessoal Já faz tanto tempo, cara Caramba, cara Se você parar pra pensar A temporada começou No mês de 2019, né Então realmente Já tem muito tempo Já era pra gente Estar numa temporada nova, né Cara Enfim Que golaço aqui também Os malucos muito aleatórios Que aparecem às vezes Fazendo os golaços aqui Sinistros Enfim Ah, até o gol do Neymar Aqui, ó A semi-bike Quando a torcida Tava chateada Com ele ainda, né Enfim Enfim Nossa Mais uma chapada aqui Caraca, irmão Do Manchester United Aqui Jesus Golaço Golaço, pessoal Enfim, cara É isso aí mesmo Já tá durando essa temporada, né Pra aqueles gols lá do Soares De calcanhar É, uns gols que parece Já foi há 10 anos Né, mas realmente Foi essa temporada ainda Enfim, cara Só golaço Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu curti bastante É, vamos esperar Pra ver aí no domingo Agora É, quem vai ser o rei Dessa temporada, né O Neymar Ou o Lewandowski Um dos dois, cara Um dos dois aqui O Lewandowski nem apareceu Acho que nesse vídeo aqui, né Talvez É O Lewandowski não faça Tantos golaços Assim Ele é muito eficiente Mas ele não faz muito golaço Né, pessoal Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, então Tamo junto Valeu E Até o próximo